Oi pessoal do canal do João, tudo bem com vocês? Normalmente eu começo com um oi oi gente, tudo bem com vocês? Mas sinceramente eu tô meio até assim meio, como que eu posso falar? Tô um pouco envergonhada, não sei, tímida de começar esse vídeo. Porque afinal de contas gente, eu não sei qual foi a última vez que eu fiz um vídeo aqui no canal do João pra vocês. Então eu tô meio assim meio tímida ainda, né? Mas tô aqui gente, tô aqui porque eu vim hoje com a missão de mostrar como que a gente tá, como é que tá nossa vida aqui em Curitiba, o que que tá acontecendo na nossa vida, se tá todo mundo bem, enfim. Mas antes de mais nada eu quero pedir pra você se inscrever nesse canal que tem vídeo novo todo dia. Ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo e não esquece que eu tenho um canal aqui no YouTube e você deve agora ir lá no meu canal, ou assim que acabar o vídeo do João, ir lá e se inscrever no meu canal. Tem um canal de um milhão de inscritos, solto vídeo novo todo dia também, mostro o dia a dia meu aqui, da minha mãe, do Gabriel. Então corre lá se você ainda não é inscrito e se inscreve, gente. Mas bom, eu queria contar um pouquinho pra vocês de como que tá nossa vida aqui. Olha só, a gente tem até uma árvore de Natal, uns presentes caros aqui. Queria mostrar só um pouquinho de como que tá nossa casa, não sei se faz tempo que vocês não veem nossa casa, né? Tá todo mundo do mesmo jeito, o Fred tá ali também. Nossa casinha tá do mesmo jeito, gente. Mesma coisa, não mudou nada a não ser pela árvore de Natal, né? Eu não lembro qual foi a última vez que o João gravou vídeo aqui em casa com vocês. Eu acho assim que basicamente algumas coisas mudaram. Eu fiquei noiva, fui pedida em casamento. Se você não viu esse vídeo também, vai lá no meu canal, tem um vídeo do meu pedido de casamento. Eu acho que essa foi uma das maiores novidades e também, antes disso, o João... Vocês sabem que o João foi embora, né? Muitas pessoas estavam aqui, tipo, ai, brigando com o João, atacando o João, falando que ele abandonou a gente e tal. Mas não foi isso, gente. O João precisava e tava na hora já dele seguir a vida dele e ele sentiu que ele deveria seguir a vida dele, procurar outro caminho. Enfim, ele decidiu isso e a gente apoiou ele desde o começo. Foi difícil, foi. Foi uma mudança radical, com certeza foi. Mas, assim, não pensem que o João abandonou a gente, muito pelo contrário, tá? O João é um ótimo filho pra minha mãe, é um ótimo irmão. Então, não é nada disso que vocês estão pensando, tá bom? Bom, comigo as minhas novidades basicamente é essa, né? Do nada, agora eu vou casar, né? Como vocês já sabem. Bom, eu vou lá conversar com a mãe, com o Gabriel, pra saber como é que eles estão, né? Afinal de contas, faz quanto tempo vocês não veem eles aqui, né? É, gente, vamos conversar com o nosso piazinho. Deixar a porta pra gente ter mais privacidade. Piel? Tá no computador, certeza. Oxi. Oi? Biel? Oi. O que você tá fazendo aqui? Tô olhando, senhor. Olhando o quê? Nada, senhor. Caraca, o pessoal deve estar morrendo de saudade dessa vista, né? Vocês estão com saudade, gente? Olha só que lugar lindo. Ai, meu Deus, não dá pra acreditar que já já a gente vai ter que dar tchau pra tudo isso. E aí? Faz tempo que você não aparece aqui no canal do João, né? Faz tempo. Fazia muito tempo que não aparecia. Verdade. Como é que você tá? Tô bem. Tá bem? Uhum. E escola? Ah, tô de férias já. Tá de férias já? Passou de ano? Uhum. Passei. Conta aí, conta pro pessoal aqui de casa que faz tempo que não vê você que no canal do João tem uma novidade. Não tem nada. Não tem nada. É, só tá estranho ultimamente, né? Tá estranho ultimamente? Sim, porque a gente tá acostumado a sempre gravar, né? E daí do nada para com isso. É estranho. É, você tem aparecido em alguns vídeos no meu canal, né? É, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Não. Claro que não é a mesma coisa, né? Mas como é que você tá se sentindo com relação a tudo isso? Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, mas sei lá. Do nada aconteceu isso, né? O João foi embora e você vai casar agora? Provavelmente vai embora também? É. Bom, gente, realmente isso assim foi um baque. Tanto pro Gabriel, quanto pra mãe, quanto pra mim também, né? Enquanto eu tava viajando, vocês viram, eu fiz uma viagem pra Belo Horizonte, depois fui pra Manaus. Do nada minha mãe me liga e fala que o João foi embora. Eu fiquei tipo chocada, eu falei, meu Deus. E aí logo que eu vim pra cá, aí eu já noivei, a André já me pediu em casamento. Então foi um baque e acabou que foi um baque pra todo mundo, né, Biel? Tipo assim, muita mudança, muita mudança. É outra coisa, a gente tem que sair dessa casa, estamos procurando outra casa. A minha mãe não fala direito pra onde a gente vai. A gente tá meio sem saber, né, Gabriel? Minha mãe não fala direito pra onde a gente vai. A gente tem falado pouco com o João, o João tá vivendo a vida dele lá. E eu tava falando pro pessoal, né, Biel? Que tipo assim, as pessoas ficaram com raiva do João, falando que o João tinha abandonado a gente e tal. Mas é que também assim, o João tem direito a viver a vida dele, né, Gabriel? Eu acho que já já ele casa também, você não acha? Provavelmente. E tipo, tá tudo bem, né? Cada um vai seguir seu rumo, vai seguir sua vida, né? Não tem o que fazer, né? É a lei natural da vida. É claro que a gente se ama muito, a gente é uma família. Eu, o Gabriel, o João e a mãe, a gente sempre vai estar junto. Apesar das mudanças, a gente sempre vai estar junto. De coração que eu tô falando, né? Agora eu, né, a gente não vai mais morar junto. O João vai morar num lugar, minha mãe vai morar em outro. Até o meu casamento eu vou morar com a minha mãe. Depois eu vou, claro, né, me mudar, morar sozinha com o André. E muita coisa tá acontecendo, né? Muita coisa. Se vocês estiverem acompanhando o canal lá, o Gabriel tá meio confuso ainda. Se vai morar comigo e com a mãe ainda, tá decidindo. Enfim, a gente tá vendo tudo que vai acontecer. Mas assim, né, Bia? O real são muitas coisas, né? Sim. Mas você tá bem? Tô bem, ué. Bem? Tá calmo? Sim, já sou. O que você anda fazendo, tipo, durante o dia? Só em casa, Paty. Só em casa? Só eu jogando? Hum. Tem saído com seus amigos ou não? Um pouco, só. Então é isso. Valeu, Paty. Valeu. Gente, foi só eu que senti? Ou vocês também sentiram? Eu posso estar enganada, mas eu achei ele bem, um pouco triste, assim. Ele sempre tá no computador, hoje do nada eu cheguei lá e ele tava na varanda do quarto dele. Então, sei lá, né, gente? Mas, real, é muita coisa pra cabecinha dele ainda, né? É, o Gabriel tá crescendo. Nossa, ele tá engrossando a voz, tá bem diferente. Mas, é isso. Ele tem que... A gente tem que deixar ele assimilando as coisas devagar, né? Pouco a pouco. Mas eu vou conversar com a minha mãe agora pra perguntar como ela tá. Vocês devem estar morrendo de saudade dela também. Mãe? Oi. Oiê. Oiê. Tudo bem? Tudo bem. O que você tá fazendo? Eu tô me arrumando. Você tá me arrumando? Uhum. Onde você vai? Vou sair. Vai sair? Uhum. E aí, me conta. João pediu pra eu gravar um vídeo pra mostrar como é que a gente tava aqui em casa. Pessoal, tá todo mundo com saudade. Como é que você tá? Ai, tô com muita saudade. Tá com muita saudade? Muita saudade. De quem? Do João. Do João? Uhum. E do pessoal aqui? Do canal do João. Você tá com saudade? Também. Tá com saudade? É estranho não gravar mais com ele, né? É. Eu falei pro pessoal, faz sei lá quanto tempo faz que a gente não grava vídeo com o João. Desde que ele mudou, né? Desde que ele mudou. Eu muito mais porque eu tava viajando. Quando que ele mudou? Faz o quê? Um mês já? Ah, mais do mês. Eu não sei. Eu não faço nem ideia. Eu acho que faz mais porque eu voltei aqui três semanas. E quando eu voltei ele já tinha mudado. É verdade. Né? É. Mas e aí? Como é que você tá encarando tudo isso? Tantas mudanças? João foi embora. Ano que vem ele vai casar. Eu cheguei, mal cheguei. Já fui pedido em casamento também. Pois é, gente. Pensa a minha situação. Eu tô ficando sozinha. Sem meus filhos. Cada um tá indo pra um cano. É. É a lei natural da vida, né? Faz parte da vida, né? Mas assim... É estranho, né? É que foi tão de repente, Paty. Eu não tava esperando a ida do João. Foi o que eu falei, mãe. Foi o que eu falei pra todo mundo. Ninguém tava esperando nada disso. Tudo que aconteceu foi total surpresa pra nós, né? E aí eu tava falando com o pessoal. Porque o pessoal... Eu falei até com o Gabriel isso. É... O pessoal, tipo assim, ficou um pouco chateado com o João. Achando que ele abandonou a gente e tal. Mas não é isso, né, mãe? O João tem direito a viver a vida dele. Tem direito a ser feliz. Se ele achou que era melhor ele mudar pra Londrina. Pra ele morar lá com a Bia. Ele tem que ser feliz, né? Sim, claro. A gente tem que abençoar ele, né? Da mesma forma, eu que tomei a decisão do meu casamento também. Eu também tenho o direito de ser feliz. Ter minha vida, né? Cada um tem direito a seguir a sua vida e ser feliz, né, mãe? Faz parte do curso natural da vida, né? É assim. É isso que acontece. Chega uma... Uma hora que cada um toma seu rumo, né? Exatamente. E aí deixa eu te perguntar uma coisa. Aconteceu alguma coisa fora esse turbilhão de coisas. Aconteceu alguma outra novidade? Alguma coisa ou não? Fora o João ter ido pra lá. Você vai casar, né? A Paty vai casar. E a gente tem que mudar daqui, né? São essas... Tipo, a mãe, aí é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita coisa, muita coisa, sim. Mas assim, no geral, a gente tá bem, graças a Deus. Tá todo mundo com saúde, todo mundo bem. Sim. Pra quem... Eu falei pro pessoal que acompanhem a nossa vida lá no meu canal. Que é mais eu agora que tô gravando aqui em casa. O João Neto mudou, tá com outra família agora também. Sim. E eu acho que no mais é isso, né, mãe? É, é isso. Só tudo isso, né? Toda essa mudança radical. Doideira, né? Essa loucura, esse chacoalhado que tá acontecendo na nossa família aqui. Mas no mais tá tudo certo. Mas com a gente tá tudo bem. Todo mundo com saúde, todo mundo bem. É verdade, é verdade. E os cachorrinhos também, mãe? Também. E o Ralfinho também, né? Que tinha ficado doentinho. Tá bem. Nem sei se o pessoal chegou a saber, o pessoal do canal do João. O Ralfinho só, tipo assim, teve um... Nem falo acidente, mas ele se machucou aqui em casa um dia. Perdeu os movimentos das perninhas. Ficou sem andar por bastante tempo. Mas agora ele tá recuperando, tá andando de novo. Então, assim, aconteceu várias coisas aqui, né? Infelizmente também, a Rosane tá entrando de férias dia 17 desse mês. E aí ela não volta mais trabalhar com a gente, porque logo a gente vai tá saindo dessa casa. E como a gente vai morar em outro bairro ou em outra cidade, sei lá ainda, né? É, a Rosane não pode ir com a gente. Então, é isso. Muita coisa acontecendo. Valeu, mãe. Manda um beijo pro pessoal. Beijo, gente. Muita coisa acontecendo. Muita coisa nova. Mas, como eu falei pra vocês, cada um tem que seguir sua vida. É normal. A gente jamais vai deixar de ser unido. Jamais vamos deixar de ser uma família. Mas, é natural que cada um siga o seu rumo, né? Mas eu acredito que ainda tem muitas surpresas aqui no canal do João. Tem muita coisa boa que ele tá programando pra vocês. Tenho certeza disso. Então, gente, é sério. Não saiam de perto do João. Estejam com ele aqui. Curtam o novo conteúdo dele. A nova família dele aí. Enfim, gente. Fiquem com ele. Não esqueçam também que, como eu já falei pra vocês, que eu tenho meu canal no YouTube, corre lá. Eu acho que é isso, né, gente? É mais assim. Eu gravei esse vídeo também um pouco pra vocês se despedirem também dessa casa. Porque eu acredito que seja o último vídeo do ano que vocês vão ver essa casa. Porque a partir do ano que vem, essa casa aqui não vai mais existir nesse canal. Dá uma tristeza de pensar que isso tudo aqui não vai mais ser da gente. Que a gente não vai mais morar aqui. Enfim, né? Caramba, é muita história. É muita história aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz esse vídeo mesmo só pra vocês saberem como a gente tá. Pra vocês darem uma olhadinha no Gabriel. Dar uma olhadinha na mãe. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito no gostei. De repente, se vocês quiserem muito vídeo com a gente aqui no canal, pede pro João. Fala com ele. A gente tá aqui à disposição de vocês pra fazer vocês felizes e manter vocês informados. Mas eu peço que vocês realmente entendam que isso acontece. É natural. É lei da vida que cada um siga o seu destino. Que queira coisas novas. E é isso. Mas a gente sempre vai se amar. E sempre vamos amar vocês, que é o mais importante. Tá bom? Um beijo pra você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.